Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a minha avaliação do The Blend Cardamom. Para quem ainda não se inscreveu nesse canal, eu peço que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, deixe seu comentário. A interação é sempre muito importante e ajuda até mesmo a refinar o conteúdo do canal e a trazer mais do mundo da perfumaria para vocês. O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma fração grande que eu consegui do The Blend Cardamom. Eu consegui várias amostras dele e transformei em uma fração zona. É um perfume que eu tinha sentido no boticário, mas que me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo que não me justificou a compra de um frasco. E agora que eu consegui uma amostra generosa dele, eu usei mais na pele e vou trazer as minhas impressões para vocês. Qual que foi a ideia do The Blend Cardamom? Trazer um equilíbrio entre calor e frescor. Nessa linha, o boticário continua mantendo a essência da linha The Blend, que é trazer uma destilação especial que combina a pimenta preta, a noz moscada, cravo e canela. Então, eles dizem que fazem uma codestilação em alambique de cobre. Então, basicamente, eles unem essas especiarias e fazem um processo simultâneo de extração do óleo essencial delas com alguma técnica que foi desenvolvida pela marca, com parceria com alguma casa de fragrâncias, provavelmente. E, nesse caso desse The Blend Cardamomo que eles estão exaltando aqui, é o Cardamomo da Guatemala, que é conhecida como a terceira especiaria mais cara do mundo e é chamada de ouro verde, por isso, dessa tonalidade verde do líquido, que, para mim, ficou muito, muito bonita e funciona bem com essa fragrância. O conceito é que é ideal para o homem que ama fragrâncias sofisticadas e traz uma ideia de uma madeirada especiada. Eu diria que está em linha com o que é vendido na linha The Blend. Se você gosta dos outros, certamente você vai gostar desse. Se você não gosta, eu acredito que não vai fazer muita diferença para vocês. Deixa eu falar um pouco da pirâmide olfativa, para ir direto para a fragrância. O que nós temos aqui? O Cardamomo, pimenta preta, bergamota e gengibre na saída. No corpo tem flor de violeta, o acorde The Blend, que é o que eu mencionei anteriormente. Ládano, sálvia, curry, pimenta longa, que seria uma pimenta análoga à pimenta preta. E, no fundo, a gente tem o cedro, patchouli, amberwood, musgo. Eu vi alguns comentários, conforme eu pesquisei mais a respeito dessa fragrância, que muitas pessoas acharam ele similar ao The Blend tradicional e, de fato, ele é. É o que talvez tenha feito com que ele não se destaque tanto dentro da linha. O Cardamomo é uma especiaria que tem um frescor muito agradável, similar, inclusive, a bergamota e a lavanda, porque ele também tem um alto teor de linalol, mas ele tem um toque um pouquinho sujo, digamos assim, na nuance dele. Algo meio áspero, meio amadeirado e um certo frescor mais mentolado, que, para mim, faz ele uma especiaria muito interessante. E eu acredito que a marca poderia ter enfatizado mais desses aspectos do Cardamomo nessa fragrância. Isso, para mim, ele ficou devendo, mas, de maneira geral, o que nós temos aqui? Nós temos, na minha opinião, além de um amadeirado especiado, é quase como se fosse um amadeirado fougé, para mim. Então, ele traz aquela saída mais clássica de um fougé, um frescor com bastante... um toque bastante apimentado aqui também. Então, você tem um contraste entre o frescor e uma coisa que eles chamam de mais quente, mas que faz sentido, que é a pimenta preta, como uma especiaria mais quente, mas eu colocaria mais como algo mais seco, talvez. E, na minha opinião, o Cardamomo, ele poderia estar em maior evidência, inclusive. É um Cardamomo refinado, você até consegue sentir as nuances mais frescas, e o aspecto meio terroso dele, mas, na minha opinião, fica devendo um pouco disso. Na evolução, com esse acorde especiado do The Blend tradicional, fica bem parecido com o primeiro The Blend, só que, numa linha mais amadeirada e mais fougé ainda, eles ressaltam mais, com a folha de violeta, a sálvia, e, pra mim, deve ter um pouco de lavanda aqui também. Isso tem uma fragrância bem refrescante, e aquele frescor sempre combinado a um toque de especiaria, uma coisa meio quente. É uma base muito similar ao do original também, só que tirando o aspecto mais exótico do Owood, e colocando no lugar um Amberwood aqui, e mantendo o cedro, um patchouli e musgo, sabe? Então, você tem um amadeirado levemente terroso, por conta do musgo, e eu diria que o Amberwood aqui, ele tá bem encaixado, porque ele não traz aquele, aquela aspereza, aquele aroma muito seco de alguns perfumes ambarados. É uma fragrância elegante, assim como o original. É um perfume que eu acho intrigante, porque, quando você usa na pele, ele parece muito discreto, mas se você sente outra pessoa usando, você percebe que ele tem uma boa projeção, uma boa performance, e, pra mim, ele é como se fosse uma revitalização da ideia de um perfume masculino clássico, que o pessoal associa com o cheiro de homem, basicamente. Mas muito bem feito, sofisticado, talvez um pouco conservador demais, eu acho que poderia ser um pouco mais ousado, e o cardamão poderia ter realmente sido posto como o maior protagonista do que ele é. Mas, de maneira geral, se é isso que você busca, se você sente falta de um perfume mais fougé, mais aromático, mais clássico, mais bem equilibrado, como uma fragrância mais moderna, mais limpo, talvez, mais macio, eu acredito que você vai gostar muito desse The Blend, vale a pena testar ele com calma, e até mesmo ver qual que é a reação das pessoas, porque, como eu disse, a percepção que eu tenho é que quem está ao seu redor sente ele melhor do que quem usa, como o The Blend tradicional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem. Tchau, tchau.